As orientações para o desenvolvimento científico no país até 2019 foram debatidas hoje no Rio de Janeiro. A ideia é definir, por exemplo, áreas de pesquisa prioritárias para o programa Ciências Sem Fronteiras. No Rio de Janeiro, a comunidade científica representada por universidades, professores, cientistas e organizações de fomento à pesquisa compareceram à apresentação da proposta formulada pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Existem algumas áreas que o Brasil desponta e existem outras que os pesquisadores enxergam sobre a ótica deles. Então, a partir desse conjunto de visões que nós vamos encaminhar. Nós temos falado muito de segurança alimentar, temos falado muito de energia renovável, energia limpa, nós temos falado muito de indústria aeroespacial, que o Brasil pode ser um grande produtor de tecnologia e de produtos na área. Enfim, nós estamos ouvindo a sociedade, ouvindo as empresas, ouvindo o centro de pesquisa, os pesquisadores, para a partir daí definir a nossa estratégia para os próximos anos. A estratégia, ela destaca 10 áreas de atuação de forma mais ampla possível. Entre essas áreas está a água, a crise hídrica, está a energia, está a biomassa, está alimentos, a parte espacial brasileira, a parte de saúde, ligada à pesquisa na área de saúde, a parte de ciências sociais e tecnologias sociais. Então, tem 10 itens que são destacados nesse momento como aspectos que o Brasil ou tem vantagem competitiva ou tem grandes desafios. A proposta tem como princípio o uso da ciência, tecnologia e inovação para superar as desigualdades sociais e regionais do Brasil. O documento ainda define áreas em que o país tem vantagem competitiva e que devem ter destaque nas ações de desenvolvimento científico. Em particular, o projeto mais importante nessa área é o reator multipropósito brasileiro, que será essencial para a nossa independência na produção de radiofármacos. Hoje o Brasil depende da importação de radiofármacos para todos os diagnósticos e terapias que se desenvolvem em medicina nuclear e a partir desse grande empreendimento poderá ser totalmente independente e mesmo exportar o produto.